Em Teresina, o Sebrae desenvolveu o projeto Like a Boss para ampliar e aprimorar a maturidade empreendedora no segmento digital, fomentando o surgimento e fortalecimento de startups. Em apenas quatro anos, foram mais de 4,5 mil atendimentos e cerca de 1,4 milhão de reais investidos em ações para que jovens empreendedores criassem negócios escaláveis e com potencial de expansão para todo o país. Se liga no que esses empreendedores têm a dizer. Participamos de várias feiras e eventos em vários estados, tudo isso através do Sebrae, como também as mentorias que recebemos deles. Com a ajuda deles, foi fundamental até para avançarmos para essa nova etapa, onde estamos indo para o Paraná e avançando também, atendendo parte de frigoríficos e cooperativas. Então, além de toda essa ajuda de conteúdo, networking, cursos, a gente tem também a oportunidade de participar de competições nacionais. Não só a minha empresa, mas várias das empresas do nosso segmento conseguiram evoluir o faturamento, evoluir o crescimento e a gente observa também que tem uma série de novas empresas surgindo todos os anos por conta desse trabalho que o Sebrae faz com as empresas de tecnologia e com as startups. Nós podemos afirmar que, desde quando o Sebrae assumiu como uma de suas verticais no Estado a atenção ao segmento de startups e de tecnologia, nós tivemos grandes avanços no Estado, uma grande transformação, primeiro no estabelecimento desta cultura como uma possibilidade para o ecossistema local.